Salve, amigos do canal Mazamundi. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Bem, pessoal, eu voltei para falar a vocês sobre mais um pouco da geografia do Brasil. Nós que estamos batendo um papo, sem compromisso, mas já me deu vontade de fazer um segundo encontro e eu estou aqui com o mapa da região norte, uma das cinco regiões do Brasil, como nós vimos no encontro anterior. Bem, pessoal, a região norte é formada por sete estados, ela é a mais extensa do Brasil, ela tem cerca de 3 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, mais de 42% da área do país. No entanto, ela corresponde a uma população bastante reduzida, onde vivem cerca de 18 milhões de habitantes. É a segunda região menos populosa do país. A menos populosa é sua vizinha ao sul, que é a região centro-oeste, com 16 milhões. 18 milhões de habitantes não perfazem nem 10% de nossa população total, a brasileira, que é de 203 milhões de habitantes. Relação à economia, representa cerca de 5% do produto interno bruto. Portanto, é a região menos produtiva em termos de PIB aqui no Brasil. O que não significa que ela seja uma região pobre. Muito pelo contrário, o potencial econômico é imenso, como nós veremos à medida em que formos conversando. Mas é necessário apresentar primeiro a região e seus sete estados. O Acre, com sua capital Rio Branco. Rondônia, com a sua capital Porto Velho. Lembrando que tanto o Acre quanto Rondônia são unidades da federação muito recentes. O Acre foi anexado ao Brasil a partir do Tratado de Petrópolis em 1907, portanto no início do século XX. E Rondônia, para a parte do Mato Grosso, depois virou território do Guaporé, território de Rondônia, até que se transforma no estado de Rondônia em 1982. Mais tradicional é o maior estado do Brasil, que é o estado do Amazonas, onde nós temos uma das grandes cidades brasileiras, com mais de 2 milhões de habitantes, que é a cidade de Manaus. Famosa a partir de 1966, quando, nos governos militares, se desenvolveu aqui a Zona Franca de Manaus. Roraima, a chamada América do Norte brasileira, por conta de ser cortada ao sul pela linha do Equador e ter efeitos do fato de estar no hemisfério norte, inclusive nas safras, na economia. Roraima é um estado quase do tamanho do nosso, o estado de São Paulo, mas é o estado menos populoso do Brasil, cerca de 700 mil habitantes. Roraima, portanto, é um estado bastante diferente do restante do Brasil. Claro, muito rico, com potencial de desenvolvimento imenso. O Pará é o segundo maior estado do Brasil em extensão, uma das grandes províncias minerais do planeta, praticamente tem todos os grandes minerais, inclusive, recentemente, com a descoberta de grandes jazidas de petróleo, aqui no Atlântico, junto à ilha de Marajó, só lhe falta o carvão mineral. Os demais 49 grandes minérios do mundo existem aqui no estado do Pará. Pois bem, Pará tem a capital Belém, uma grande metrópole de 1 milhão e 600 mil habitantes. Belém que é a primeira cidade da região norte e foi inaugurada em 1616. Pois bem, depois nós temos o Amatá, que já foi parte do Pará, e que foi território até 1988, assim como Roraima, e se emanciparam, transformando-se em estados, tanto Roraima como Amatá, no ano de 1988. Neste mesmo ano, o estado de Goiás foi desmembrado, e o norte se transformou no estado de Tocantins, que é o estado mais jovem da nossa federação. Tocantins, que tem como capital uma das estades que mais cresce no país, que é Palmas, banhada pelo grande rio Tocantins. Pois bem, gente, Tocantins foi acrescido à região norte por suas características naturais, de relevo, de clima, de vegetação, de hidrografia muito semelhantes ao norte do país. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que eu gosto, particularmente, de chamar de quadro natural. O pessoal não gosta porque o nome quadro é como se fosse algo fixo, algo que não tem dinâmica, não tem mudança. Mas, na verdade, é apenas um retrato, algo didático para a gente poder falar. Não tem aí muita implicação e muita preocupação, melhor dizendo, com a definição geográfica. Trata-se de um canal com objetivo didático, de um conhecimento, de um contato inicial. Portanto, nós não somos muito rigorosos quanto à nomenclatura, quanto às definições. O objetivo dos nossos dois canais é bastante claro. Bem, pessoal, mas então falando sobre esse quadro natural, nós vamos falar um pouquinho sobre o relevo da região norte. O relevo da região norte é basicamente formado por um imenso planalto aqui no norte, o planalto das Guianas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele detalhadamente à medida que a gente for conversando. E no centro nós temos a imensa planície amazônica. E também, à medida que a gente for andando, nós vamos perceber que não é bem uma planície. Mas, um contato inicial, um primeiro bate-papo, vai ficar assim. Enquanto o sul é formado por um planalto com características diferentes do planalto das Guianas, com rochas diferentes, inclusive, que é o planalto central. Então, de uma forma bastante simples, um primeiro contato, o relevo da região norte é este. Ao norte, o planalto das Guianas, no centro, a planície amazônica, e no sul, o planalto central. Muito bem? Vamos, então, agora falar sobre o clima. O clima da região, normalmente a gente chama de clima equatorial, embora existam algumas variedades, mas eu ia falar sobre o clima amazônico. Lembrando que existe uma diferença entre a Amazônia e região norte. Região norte é uma divisão política. A Amazônia é um conceito natural, e por que não dizer geopolítico também? E que engloba o oeste do Maranhão, Maranhão que é da região norteste, e o território do Mato Grosso, que pertence à região centro-oeste. Portanto, o conceito de Amazônia é mais amplo que o conceito da região norte. Lembrando que a Amazônia também não é uma formação brasileira. Eu ia falar bioma, existe uma forte controvérsia sobre as definições da geografia, mas que eu não vou entrar nessa seara. Também pode ser dito bioma. Ele não é, ou como região, ou como bioma, exclusivamente brasileiro. A Amazônia se estende pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Portanto, é uma região internacional. Mas voltando aqui, gente, esse clima equatorial, que é comum na região norte e na Amazônia, ele é um clima super úmido, chovendo dobro do que chove na região sudeste. Nós que estamos aqui no sudeste, no estado de São Paulo, por volta de 2.500 milímetros por ano, ou seja, praticamente todos os meses são chuvosos, há pouca variedade, pouca diferença entre o mês mais chuvoso e o mês menos chuvoso. Com o tempo, eu oportunamente vou fazer uma aula desenhando algumas coisas. Então, eu vou desenhar para vocês o retrato do principal clima daqui, que é o clima equatorial. Ok? Eu vou utilizar um gráfico chamado climograma. Mas vamos devagar, ok? Eu não quero me comprometer, forçar nada. De repente, a gente resolve tirar umas férias e as promessas não se cumprem. Mas voltando aqui, o clima principal da nossa região norte é o clima equatorial, super úmido e sempre quente. A super umidade dessa região tem várias explicações. As massas de ar, principalmente a massa equatorial continental, o noroeste da Amazônia, nessa região do estado do Amazonas, fronteira com a Colômbia, que nós chamamos cabeça do cachorro, e a massa equatorial atlântica, que vem lá da Europa, do litoral da Europa Ocidental, e que amplia a quantidade de chuvas, principalmente no litoral do Amapá e no litoral do Pará. Bem, além disso, nós temos aqui a maior bacia hidrográfica do planeta, junto com a maior floresta equatorial do planeta. Então a evapotranspiração, que é a transpiração dos vegetais, mais a evaporação da gigantesca bacia, claro que contribuem para explicar a grande umidade. O fato de ser quente e com amplitude térmica pequena, ou seja, a variação entre o dia mais quente e o dia mais frio, na média, é muito pequena, meio grau, para uma temperatura média na sombra de 26 graus, portanto aqui praticamente não existe variação de temperatura, nem de umidade, ou seja, é baixa a sazonalidade. E essa baixa amplitude térmica faz com que o ano todo, então, nós tenhamos calor, o inverno é praticamente inexistente, a não ser quando, anormalmente, uma das frentes da massa polar atlântica chega a Rondônia, ao Acre e ao sul do Amazonas. Mas tirante a friagem, como nós chamamos essa frente anômala, normalmente aqui nós temos um clima equatorial quente e super úmido. Ok, pessoal? Claro que nessas condições nós vamos ter aqui uma floresta muito rica em espécies, tanto vegetais, quanto em peixes, quanto em animais. Considerada uma das florestas mais ricas do planeta, de uma biodiversidade extraordinária. Mas, oportunamente, nós vamos falar um pouco mais a floresta equatorial, apelidada de floresta amazônica, que não é exclusiva só do Brasil, ela existe em outras regiões do mundo, como no sudeste da Ásia, com destaque para a Indonésia, e no centro da África, com destaque para a floresta do Congo. Mas aqui ela é basicamente formada por três matas. Ok? Assim como o relevo tem níveis na bacia amazônica, a floresta também tem níveis que são chamados de matas. Mas, mais para frente, a gente conversa sobre isso. Bem? Ok, vamos avançar um pouco mais. Nós falamos, portanto, do relevo, do clima e da vegetação, de uma forma bem simples, bem didática, bem aligerada, primeiro contá-lo. Agora nós vamos falar também, para encerrar, sobre a hidrografia. E aqui nós temos o domínio da grande bacia amazônica, mas ela não é única, porque em 1987, a parte da bacia amazônica, as duas, dos rios Tocantins e Araguaia, elas foram desmembradas da bacia amazônica, amazônica e formaram, hoje, aquela que é a maior bacia hidrográfica em área totalmente brasileira. Ela superou, portanto, em extensão, a bacia do rio São Francisco. E a bacia do Tocantins e Araguaia, depois das análises hidrológicas, ela, de fato, se provou bastante individual, ou seja, com características próprias. Ela é famosa pela existência de uma das maiores hidroelétricas do mundo, de longe, uma das maiores do Brasil, que é a hidroelétrica de Tucuruí, que sustenta, por exemplo, o projeto Grande Carajás, aqui bem próximo, no sudeste do Pará. A bacia amazônica, uma bacia típica de planície, a declividade do rio no Brasil é minúscula. Ele entra no Brasil com 165 metros de altitude, percorre quase 3.500 quilômetros e deságua no Atlântico, com nível do mar, claro, portanto, é uma declividade de 165 metros em 3.500 quilômetros. O rio é basicamente um mar de água doce, como batizaram os espanhóis quando tiveram contato com ele, chamaram-no de Mar Dulce. Em alguns pontos, por exemplo, aqui em Manaus, ele tem uma largura de 80 quilômetros, ponto mais estreito aqui em Óbidos, região de Óbidos, além que ele tem aí 1,3 quilômetros com uma profundidade de 137 metros. Extraordinário, sua foz tem 400 quilômetros de extensão. Vamos falar muito mais sobre essa bacia, sobre os seus afluentes, mas nos próximos encontros, ok? Então, por hoje, eu vou ficar por aqui. Acho que já deu para tomar um primeiro contato com a região norte do Brasil, formada, portanto, por sete estados, eu falei das suas capitais, e comecei a dar características sem muita profundidade, dizendo para vocês que em próximos encontros a gente pode ir aprofundando essas histórias, ok? Muito bem, depois a gente falou sobre o quadro natural, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, também de forma bastante simples, aligeirada, para vocês tomarem os primeiros contatos com a região norte. Depois eu vou falar das outras regiões, ok? Se for possível, eu vou falar de cada um dos estados também, e aí a gente vai desenvolvendo na medida em que a gente for se envolvendo com isso. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu espero vê-los oportunamente em um novo encontro aqui no seu canal Mazamundi. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!